E aí galera, tudo bem-vindos com vocês aqui é o Flávio Esparta Gamer com mais um vídeo pra vocês E esse vídeo de mais uma história que eu abriendo em Paracata War E bem, no vídeo passado a gente fez a batalha de Fontaine O, certo? Que a gente teve que lutar com essas três facções E a gente estava com a França, foi o vídeo passado E bom, eu vou falar agora um assunto um pouco fora do vídeo Porque eu estou gravando em Pari novamente Sendo que eu não gravo o mesmo jogo duas vezes A não ser de campanhas, de séries, etc Que é o que o pessoal pede É porque o meu monitor quebrou, certo? Porque eu fiquei umas vezes sem postar e o pessoal ficou preocupado Falou até mensagem pra mim na Steam e no Facebook na página Falaram que eu estou sumindo, o que está acontecendo Cadê a série, a campanha, cadê os vídeos O meu monitor estava dando um problema recentemente Estava ficando com a tela branca Toda branca, não dava pra ver mais nada Estava desligando sozinha E estava também com uma rachada na tela meio que preta E isso estava dificultando um pouquinho nas minhas gravações E na terça-feira ele parou Não funcionou mais, eu ligava E me entrei em desespero Porque eu tinha que gravar o vídeo da campanha Mas não deu certo Então eu tive que ir na quarta-feira cedo Eu sair de casa e fui ver alguém que podia arrumar Eu encontrei, mas ele cobrou 245 reais Eu não ia pagar tudo isso Porque eu tinha que trocar um montão de coisa no computador No monitor, né E eu não aceitei, com certeza Porque é um roubo Então eu voltei pra casa E tentei encontrar a internet Um monitor legal Eu encontrei um monitor por 170 reais É um pouquinho caro, mas é um monitor legal Eu gostei bastante Comprei E demorou uma semana pra chegar Ele chegou E já tá tudo certo Já tô Chegou uma hora atrás Já, galera E já tô gravando pra vocês o vídeo de sexta Estou gravando hoje Dia 13 do 3 de 2015, beleza? Deixa eu diminuir um pouco o som Isso não vai dar direitos autorais Pronto Beleza Então foi esse o motivo, tá? Então por isso que eu tô gravando em par novamente Pra gente fazer mais uma historical battle Entender um pouco dessa batalha incrível Que vai ser A gente vai controlar a Inglaterra Contra os franceses Que vai ser uma batalha maneira Que ocorreu em 1759 Então vamos lá, né? Chega de... Vamos dar o nosso... Continue Olha, nós temos 4 navios De praticamente quase 100% de experiência 100% de experiência Não dá pra ver o exército francês Infelizmente Mas tudo bem A gente tem uma força boa aqui É, os mesmos navios? Não Diferentes Mas tudo bem Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu também tô curioso Então eu vou dar um corte no vídeo E nos vemos Na batalha Vem galera Voltei Já começou aqui já Do nada Tudo bem Agora que eu consigo controlar Beleza, então Deixa eu ver aqui Vamos dar o nosso pause Como sempre E vamos ver A situação Vamos lá Bom Não sei se a gente vai conseguir Eu não sou tão bom em batalha naval, né? Vamos ver Tá bom Tá bom Então Olha Eu tô pensando em dividir Eu vou dividir Vai ser interessante Pelo menos nossa Não vai ser tanto dano Que a gente vai levar Onde a gente pode Trazer ele pra cá E os outros dois Vão vir pra cá Porque eles vão querer fechar Então eu vou vir pra cá também Tá difícil aqui, hein? Aí Isso Aí Beleza Vou dar um nosso playzinho aqui Ok Por que eu tô levando eles pra cá? Porque pelo que eu tô vendo Eles vão virar Então eu vou levar Essas minhas Essas minhas unidades aqui Os dois navios Pra este lado E esse aqui pro outro Eles vão meio que Se separar Eu acho que é isso Eu não vou deixar Eu acho que eu vou deixar Mouscarins no automático Eu não consigo controlar direito Mas a experiência Quando meus homens A experiência do meus soldados Tá muito alta Eu creio que a gente vai ter Uma chance maior de vitória Sendo que tá Mediana aqui Então vamos ver se a gente tem sorte Vamos lá Aqui Olha Vamos ver o que eles vão fazer Né? Deixa eu levar pra cá A gente tem que ficar perto deles também Não pode ficar tão longe O pessoal gosta muito de ver também o zoom O pessoal gosta de ficar Ver de perto Então vamos deixar de perto Pra galera Olha eles Estão virando Estão virando Então tem que levar um pouco mais pra cá Só que o problema É se eu perder meus navios Já era né galera Então É bom a gente Tentar Não acontecer isso Mas eles vão tirar o automático Aqui Espero que atirem o automático Acho que vão atirar sim Atirem o automático Meu amigo Vai atirar Então eu vou ter que atirar Não dá Distância Não vai colar Então eu vou ter que ir reto pra cá E reto pra cá Você vai reto Você vira E continua reto Virando E vai E vai E vai Aí Vira Vira meu amigo Vira A gente tem que destruir esses canhões dele Pô Destruímos esses canhões dele já um pouquinho Já enquanto meu amigo já Vai pra aquele lado E você continua reto Ixi Já Já me ferrei aqui Opa Vem pra esse lado Bem vindo Opa Não atira Vem pra cá Ixi Já tô levando um couro aqui Esse é um erro muito grande Já estamos errando bastante aqui Vamos vir pra cá agora Vamos fechar eles Eu já tô fechando aqui Ok A gente fechado E olha Eles já estão perdidos Deixa Deixa eles Deixa eles vindo Vamos ficar na boa Sem 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 ficar com medo Você vai fechar ele Meu amigo E você vai seguir Você vai vir pra esse lado Aqui Então vamos atirar já Já era o esperado Vamos aumentar mais velocidade A gente tá levando bomba aqui Aí dá pra gente virar aqui Aqui dá pra gente virar Então vamos contornar pra cá Vamos voltar É vai ter que voltar pra lá Beleza Eu tô recuando já Cara Mal começou Então vamos tentar voltar né Vamos fechar eles aqui Enquanto a gente vai atirar aqui Beleza Acabamos com eles aqui Vamos virar novamente Vamos voltar Ixi Vamos pôr aqui na gente Vai Tudo bem A gente tá vindo desse lado aqui Então não tem como Aqui também a gente tá vindo A gente pode perder esses navios? Pode Pode Mas Questão pelo menos Ixi Vamos ser pegos aqui Galera Bom Pelo menos que a gente tá vindo Ele vai pegar no meio dele Pegou no meio dele Já era Ih Vai pegar no meio Esse cara aqui já era E a gente tá passando Ixi Já era esse navio Vamos ter que dar um dano agora Isso aí já era Cara Ele não correu Ah ele correu Não tinha como Vou ter que fechar ele aqui Esse aqui a gente vai fechar Olha lá Nós já destremo eles aqui Tão parado pela cara A gente tem que fechar Vamos ter que fechar O cara ali tá vindo Vou ter que fechar pra cá A gente foi pego Não Continua Vai Continua A gente tá fazendo a coisa certa Acaba desse cara aqui Por favor Eu não tô aguentando esse cara Pelo menos aí A gente vai eliminar esse cara E vamos pra cá também Vamos ligar esse cara Vamos passar pra cá E esse aqui a gente vai virar pra cá Ixi Chegou feio Aí a gente pega os dois lados Não Continua reto Continua reto Bom Tá fazendo certo Vira o seu naviozinho aí E pega ele Aí já era Mas que ele atira também Né meu amigo Vai atirar primeiro? O cara voltou pra batalha Ele tá preso Mas tudo bem O cara ele voltou também Então vamos pegar pra esse lado aqui O outro voltou também Então Vamos botar ele pra cá também Pega ele aqui E você meu amigo Pega ele Vamos acabar com esse cara Esse cara não sobrevive mais não Tá preso Três Enquanto eu mandei o outro pegar aquele ali Eu tô com medo que ele explode na gente Então eu vou mandar pegar aquele ali Beleza Olha que ele tá voltando E a gente atirou nele já Vamos ver aqui Ah ele tem poucos homens Pouquíssimos Ah não Ele tem uma quantidade interessante De clones ali Razoável Mas é que lá é o Ah tá acabado também Vou pegar ele agora Ixi Mariu Nossa Acabou agora Faz o seguinte Prendi ele aí Vamos ver a situação Ah não É o seguinte Pega aquele ali Enquanto todos esses Pegam esse Você pode pegar esse Você pode pegar esse E você pega esse Já estamos atirando nele de volta Já perdeu bastante canhão já Só nessa rodada Ih a gente tá perdendo já esse canhão Tá queimando Ah mas tudo bem Ih já perdemos esse cara Tudo bem A gente tá pegando ele aqui Já pegou ele Então vamos pro outro É o ruim que a gente perdeu esse Que tava bem mais perto Dando aquele ali Mas a gente Prenda todos esses aqui Pra cima desse Uma boa Que aí já dá pra pegar Tranquilo Destruir esse navio E a gente já marcha pro outro Tem que ver Esse cara aqui né Mas ele tá correndo Todos já correram Muito bom Falta ele Esse cara aqui vai voltar Eu tô com pressentimento Já tão afundando já Ele tá fugindo Ele voltou Opa aí sim Olha aí agora Sim aí sim Se tivesse pra consertar também Nossa Destruir as velas dele né Então Acho que ele vai ter que voltar uma hora Então Acho que não custa E a gente tá Um local que eu não tenho Muito vento Não Aqui tem muito vento Olha lá Eu sabia que eles iam voltar Que ele ia voltar já já Ele vai voltar Ele tem uma quantidade razoável De soldados aqui dentro Por que ele tá fugindo? Covarde Só que nossos avios Parecem que se vão errar Vamos dar uma velocidade rápida Aqui Pra ver a situação Aí Tá virando aqui na gente Deixa ele atirar Porque o cara É meu amigo Meozinho aqui Tá chegando Eu já perco Esse malandro Aqui Mas já desistiu Continua Nossos amigos aqui chegando Continua no objetivo Não vai mudar De jeito nenhum Agora ele tem onde correr Ele vai Não tem mais Ele vai ter que lutar agora Vamos ver Nós já damos os primeiros tiros Ih, não vai dar conta Já tá cercado Já lá Ixi Nós já gastamos Nossa munição Nesses caras Caramba Aí já era Aí Já era Meu amigo Vitória quase 100% Vamos dar uma Nova rodada Aqui Nossa Já Bom Vamos parar então Beleza então Bem galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo A batalha não foi foda Realmente não achei tão foda Essa histórica alberra Uma batalha histórica Não foi Épica Realmente eu não achei épica Porque eu tô fazendo uma série De histórica alberra Essa foi batalha do porto Mas foi um vídeo mais Pra avisar sobre a demora Mas tudo bem E eu tô falando um recado Pra vocês Que como eu fiquei Sem gravar Na semana passada Porque eu tinha comprado Um monitor Na internet Demorou uma semana Pra chegar E eu vou ter que postar Três vídeos Porque eu perdi Três vídeos Porque eu posto Três vídeos por semana Então Vai ter Como final de semana Não tem vídeo Vai ter Então esse final de semana Dia 15 Vai ter vídeo Tá Pra poder Recompor O dia que eu perdi Então Sábado ou domingo Tem vídeo Durante Três semanas Tá Pra recompôr Os vídeos perdidos Então Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi mais um histórico Foi mais até interessante Eu dividi Eles Tentei dividir Mas eles Ficaram num lugar só Isso foi bom Então é isso Obrigado quem assistiu O próximo vídeo Vai ser da campanha Co-op Espero que seja Vamos ver Sobre meus honorários E dê like Favorito Se inscreva no canal Com o nosso canal Crescer Ficar forte E curta uma página Total Youtuber Certo É o link Tá na descrição A história da batalha Tá na descrição Do vídeo Também Certo Então É isso Pessoal Obrigado Espero que tenham gostado Mesmo Do vídeo Tá E Escrevam no canal Os parceiros Que é todos Que é a estratégia Que faz um total War E Falou galera Espero que tenham gostado Realmente da história Que eu não achei Tão animada Mas Fazer o que Né Próximo vídeo Vamos ver se Vai ser sempre Mais animado Vamos ver se A próxima história De cabelo Do Empower Vai ser épica Beleza Então é isso Falou Outro próximo vídeo Falou galera Tchau Tchau